Agora é com vocês, Sopo de Iguá, José Pedro! Boa noite, Nova Cruz! Prazer imenso estar aqui com vocês. Quem gosta de reggae aí, ó? Eu quero ver a energia russa em vocês aí, ó. Olha, a pesquisa tá logo aqui, a banda aqui pra vocês. Anderson, coxinha na bateria, cara no baixo, olhando no teclado, parceiro ali não, a percussão. Vamos lá! Vamos lá! Sopo de Iguá, só saio daqui quando Deus me levar. Sopo de Iguá, só saio daqui quando Deus me levar. Sopo de Iguá, só saio daqui quando Deus me levar. Lá em Ponta Negra, nas ondas do mar, eu vou surfar a tarde inteira. Tentando esquecer, de todos os problemas. Mas, sentado na areia, eu tento refletir Como Deus foi muito bom pra mim Pra fazer essa beleza pra cidade de Natal E ver que no Brasil não tem nada igual Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Cidade do sol, noite perfeita Até o Brasil daqui já foi eleita Nas dunas de Jeripa, com violão Cantando esses versos e fazendo essa canção No parque das dunas, eu tenho inspiração O ar máscuro do Brasil e cantando esse refrão Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui no mundo Até o Brasil daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me我 levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Sou Potiguar, eu saio daqui quando Deus me levar Obrigado, Nova Cruz! Vire com Deus!